Leite livre Ele tem que trabalhar direitinho com o prefeito Para que tenha dinheiro suficiente Para dar o vale de transporte Para os funcionários que não tem carro Que também só ganha vale de transporte Que não tem condução E hoje quase todo mundo tem Agora, tal para até então Se vir uma lei dessa Algum vereador apresentar Parece que já tem a lei Aqui é uma vaciação geral Nos cantos de calçada Deficiente não pode passar Que tem aquela propaganda de uma firma de São Paulo Que em São José nós acabamos com essa palhaçada Acabamos A prefeitura não ganha nada A cidade não ganha nada Só o empresário que é dono lá de São Paulo Ele tem esse negócio de ferro E com propaganda Só nós acabamos em São José Mas São José é diferente Porque lá foi devagarinho, devagarinho Já não tem muita coisa E por aí está a vontade Bem, hoje em Jacareí Show de mulheres Que é uma realização da vereadora Rosa Gaspar Ela vai ter a Cíntia Jardim Dani Cobra Eliane Vieira Cláudia Muniz Cecília Militão Zuleika Pires Eliane Pescara E Michele Aguiar Será hoje Mudou Era para ser no Pátio dos Trilhos Mas São Pedro está mandando chuva Então não vai ser Às 19 horas No Salão Mário Lago A entrada solidária Um quilo de alimento não perecível Pelo amor de Deus Não leve sal E nem leve Algo parecido Sal é um É um negócio Além de subir a pressão da gente Ainda deixa nervoso Quem organiza Sal é muito barato Estão aí as artistas Se não me engano São todos Jacareí Qualquer dia Eliane vão trazer Algumas delas aqui Para cantar para nós Tem gente boa lá Tem gente boa Que canta direitinho Mas bom mesmo O meu vereador Tampão Que está aqui do nosso lado O vereador Tampão Está nervoso Eu acho que ele está com razão Que o DR Deveria fazer O que ele vai falar aqui A respeito Tudo bem Tampão? Tudo bem Antônio Bom dia a todos Aqui no estúdio Parabéns É uma boa tarde Você não tirou leite hoje? Tiramos cedo Antônio É que a gente está acostumado Sem medo de ir para a noite A gente perde até a noção do tempo Pelo tanto trabalho A gente está no trabalho Eu quero mostrar Primeiro o Will Manda para nós aqui As imagens Eu mostrei outro dia Uma vacaração geral Mas sabe o que vai soprar? Procure Olha A chuva levou Ó Está vendo aqui? Isso aqui apodreceu Com o tempo É uma passagem de água Não é nem o ribeirão É uma passagem de água Mas quando choveu Olha onde foi parar O tubulão Que deve ter mais ou menos 40 anos de existência No Tampão Muito bem E daí? Como é que ficou? Então Antônio Foi no final de dezembro As chuvas de dezembro Então causou Esse rompimento Desse tubulões Da estrada Marambaia Isso já veio se estendendo Para quatro meses Então tivemos aí É uma ligação vaga Grande São José Com o Caçapá É uma vicinal Ligando o Caçapá São José dos Campos E vice-versa Então esse está se estendendo Há quatro meses Está trazendo um transtorno Muito grande Para os pequenos produtores Chacareiros Sitiantes E o direito de ir e vir Né Antônio? Eu acho Eu estou vendo na foto Que o Paulo de Maranhos Do transporte São José Está aqui Ao lado do prefeito Vilela E o Tampão Isso Bem Vai sobrar para quem? Eu acho que o DR Ele iria fazer Então Antônio Essa vicinal Estão aguardando O desfecho do DR Mas está demorando demais E o município não pode Ficar no prejuízo Então se caso O DR For complementar O asfalto da vicinal São José Caçapava Aí teria que ser Uma estrutura Que não poderia ser Os tubulões Teria que ser De concreto armado Cimento armado Então E se o DR Demorar Nós vamos ter que ser Feito até com tubulões Antônio Você não vai acreditar Está tão Demorando tanto Que tem até pessoas Querendo ajudar A fazer a ponte Pessoas Cívica Civil Então Está mostrando Que realmente Precisa ser tomado Uma decisão Urgente Dos prefeitos Eduardo Cury São José dos Campos E o Vilela Eles demonstram Antônio Boa vontade Os dois Mas está esse impasse Do DR O que não podemos mais Aguardar muito tempo É a decisão do DR O DR Foi pedido Feito um ofício O DR manifestar Sobre a construção Dessa ponte E é vicinal Se está para Para esse ano Para o ano que vem Se está no orçamento Do estado Essas befeitorias Do DR Se não estiver Dentro deste ano Não podemos ficar aí Mais oito meses E ninguém passa Por ali Antônio Bom O temor deve ser areeiro Se fizer tubulão Eles passarem Por ali Mas quando chegar Em São José Vão pegar o areeiro Que não pode Transitar por ali Tem os areeiros Não é a preocupação Pelo seguinte Porque a Vagem Grande Tem um decreto Dos areeiros Que não pode passar por ali Ou não sei se não pode Passar totalmente Ou parcialmente Com a quantidade De toneladas Eu acho que não pode passar Então Mas não Me parece que não pode passar Em São José Bom Mas daí o que o nosso Prefeito Cury Que é o mais rico Lá da região O Vilela está só de olho No Prefeito Cury E daí o que ele vai fazer Então Antônio Essa semana agora Vamos ter uma conversa Novamente com o Prefeito Eduardo Cury Eu tive com ele sábado E conversando sobre esse assunto Ele falou Também eu acho que Temos um desfecho Rápido aí Então a gente vai aguardar O Prefeito Eduardo Cury Até o final de semana Porque ele deu a posição Para os munícipes Sobre essa estrada Então durante a semana Você terá uma resposta Do Prefeito Cury Nós vamos aguardar mais Essa semana E entra com o que Com a terra Cobrindo o tubulão Isso Então Antônio O Vilela O Vilela não vai ter Muito dinheiro Para fazer Antônio Mas essa ponte É muito pequena Antônio Isso é uma travessia Não é uma ponte Não é uma represa Não é o Rio Paraíba É verdade É um rebeirão Então Pelas duas cidades Que as duas cidades Não são pobres Não estão falando Então você pega o telefone E conversa com o Vilela O que você vai doar Então eles estão conversando Mas está demorando muito Você conversa Viu Antônio Então essa semana Você conversa com o Prefeito Cury Essa semana O Eduardo vai chamar a gente Para um desfecho Dessa história Maravilha Tampão Hoje está meio rápido Vamos falar com o pessoal do Verde Você tem fazenda No lado da Mantequeira? Eu acho que está O Marcos Complementado Todos que estão aí no estúdio Depois vão estar aqui Na sua presença Aqui Eu estou na vaga Do Paraíba E do Jaguari Não mera com a Mantequeira Não mera com a Mantequeira Eu estou lá do esquerdo Por que? Então você não esquenta a cabeça O Marcos está muito bravo? Não O Marcos não é nada O duro é o Rogério Roco É do Instituto Chico Mendes Ele está vistoriando lá Quem está na Serra da Mantequeira Então vamos pensar Cuida das suas vaquinhas lá Obrigado por ter vindo aqui Obrigado Antônio Aguardemos qualquer coisa Você volta aqui Se Deus quiser Vamos confiar no Cury Se Deus quiser Tá bom? Obrigado Um pequeno intervalo E voltamos já Obrigado